Oi, eu sou a Carol Esprice, eu sou Zane de Interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro onde eu venho todas as sextas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. E antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui e na descrição tem o link com desconto dos nossos parceiros. Lembrando que esse quadro é todas as sextas-feiras. O vídeo se inicia às 11 horas, porém às 10 horas ele abre como estreia aqui no YouTube e abre o superchat que vocês podem tirar as dúvidas ao vivo aqui comigo. A primeira pergunta é gostaria de dicas para cantinho do café. Se deve ser perto da mesa de jantar ou se pode ser em outro espaço? Se pode ser colocado no buffet? Me dê uma ajudinha? Obrigada! Então vamos lá! A gente tem aqui no canal um vídeo falando tudo sobre o cantinho do café. Eu vou deixar no card aqui em cima para você. Em relação ao local para você fazer, você pode fazer em qualquer lugar que você quiser. Claro que em locais que você receba as pessoas na sua casa, né? Porque por mais que o cantinho do café seja uma coisa mais para você, dá sim para você compartilhar aí com as visitas, né? Então, por exemplo, no quarto é complicado, né? Mas ficaria legal sim você colocar perto da mesa de jantar, você colocar na sala de estar, pode ser colocado sim. E na cozinha é o lugar mais apropriado, né gente? Porque já está ali na cozinha, vira ali uma bancada de café da manhã também. Eu trouxe só algumas dicas só para você dar uma olhada. Essa primeira imagem aqui, ela é um cantinho do café, mais um cantinho de bebidas, e ela está do lado de um rack. Então você pode colocar ali na sua sala, assim, sem problemas. E essa imagem aqui é na sala de jantar, está mais para um barzinho. E fica a dica para quem quer montar um barzinho em casa também. Aí você pode escolher se quer fazer um cantinho do café ou um barzinho. Vamos para a segunda pergunta, que é da Mariana Botter. K, que tipo de aparador dá certo bem em frente à porta da sala? Ela também é a parede do sofá. Aí pensei em um aparador com papel de parede ripado para delimitar o espaço, sabe? Mas não sei se iria conversar. Então vamos lá, Mari. É legal, porém, só se a sua sala for muito grande. Se a sua sala for pequena, eu não recomendo você delimitar o espaço com uma coisa tão forte. Por exemplo, é legal você colocar um ripado no rack, em uma paredinha da mesa de jantar, mas para você cortar uma parede, eu não acho que fica legal, porque você diminui o espaço. Isso se a sua sala for pequena. Se a sua sala for grande, não tem problema. Eu trouxe uma imagem de referência aqui para você. Olha só que legal. Tem o sofá ali do lado, como você pode ver. Tem um aparador e o ripado atrás. Está vendo que ela cortou bem a sala. Porém, é uma sala bem grande, tá bom? E esse aqui é um exemplo para você aumentar um pouco da sua sala, se ela for uma sala menor. Então aqui, bem próximo à porta de entrada, já tem um buffet ali. O que ajuda a dar uma alongada nessa sala? É essa meia parede com gos e riz. Então ela seguiu da sala até o final e isso deixou a sala mais longa, porque ele não delimitou aquele espaço. Se tivesse delimitado, ele ia dar uma quebrada na sua sala. Então essa é a minha dica para você. Se a sua sala for grande, ok. Se a sua sala for pequena, eu já não indico tanto. A próxima pergunta é da Larissa da Rosa. Carol, como usar quadros com gos e riz? Então vamos lá, Larissa. O gos e riz, ele é uma moldura na parede muito legal, que ela traz uma informação para a parede sem pesar. Eu sempre trago essa dica para quem não quer ter muita informação, mas acha que a parede está faltando alguma coisa, o gos e riz é perfeito. Para você usar o quadro nele, você precisa ter uma jogadinha de saber o que você gostaria ali. Se você quer um quadro só, se você quer dois quadros. Então antes de você fazer o bozeri, você já tem que pensar nisso. Se você já tem, você tem que analisar como ele está hoje. Eu trouxe algumas imagens de referência para você. Essa primeira imagem aqui é uma sala linda, eu adoro essa sala. E ela trouxe o bozeri ali, são dois, que tecnicamente ele seria ali para delimitar o espaço do sofá. E para deixar mais próximo o quadro um do outro, colocou no cantinho do bozeri. Eu mudaria um pouco aqui, eu não acho que fica tão legal esse estilo. Eu centralizaria o sofá nessas duas molduras de bozeri, e colocaria cada quadro centralizado nessas molduras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um exemplo, eles centralizaram o quadro dentro do bozeri. É um formato diferente ali, mas que está bem legal. Eu gosto mais, mas é o gosto de cada um. E também tem um diferente aí, caso você queira fazer. Então depende muito se você já fez ou não o bozeri. Essa imagem aqui, ela traz uma forma um pouco diferente. O bozeri, ele é bem longo, ele pega quase o sofá todo, e eles colocaram os quadros no cantinho. É uma forma um pouco mais minimalista de trabalhar com quadros, eu acho bem legal. E se você tiver mais alguma dúvida de bozeri, a gente também tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para você. Eu quero saber de você, qual que é a sua preferência por quadros? Você gosta mais de quadros realistas, com desenhos, ou quadros mais abstratos? Comenta aqui para mim que eu vou deixar um coraçãozinho para você. E antes da gente ir para a última pergunta, eu queria lembrar vocês que existem muitas perguntas que a gente recebe aqui, que acaba sendo algo muito específico, que eu não consigo responder para vocês aqui em vídeo. Mas a consultoria pode ajudar você, porque eu vou analisar com mais cuidado cada cantinho do ambiente, e poder te indicar a melhor coisa ali, dentro das suas possibilidades, o que você quer manter, o que você quer tirar do ambiente. A consultoria, eu posso atender o mundo inteiro falando português, porque ela é feita por uma videochamada, e a gente vai analisando as fotos do ambiente. Então, se você se interessar e precisar dessa ajuda, é só você entrar no link que tem aqui na descrição, preencher a data e o melhor horário para esse atendimento para você, e preencher com os seus dados, que a gente entra em contato com você. E a última pergunta é da Aline Cannon, ou Cannon, depois você me corrija aqui, por favor. O quadro que é dividido em partes, tipo mosaico, é fora de moda? Então, vamos lá, Aline. Aqueles quadros que formam um desenho, que eles têm vários filetinhos, ele não está sendo tão mais usado agora, principalmente aquelas imagens de leão, paisagem, ela caiu um pouquinho em desuso no momento, e a questão de fora de moda é sempre o que eu falo para vocês, se você gosta, você tem que usar, né? Não é porque está ou não fora de moda que isso vai te impedir, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem só para você ver o modelo que não está usando tanto no momento. Esse aqui, como você pode ver, são vários tamanhos, enfeletinhos, né? Então, o pessoal não está usando tanto mais ele, mas uma opção, caso você queira um quadro que divide a imagem, eu trouxe esse quarto aqui, que ele tem esse quadro muito legal, que ele divide a paisagem em dois quadros. E lembrando, gente, quadro também é uma coisa de qualidade, quanto mais qualidade, mais bonito ele fica. Qualidade, o tamanho certo, a forma de instalar, a altura correta, então várias coisas vai deixar o seu ambiente mais legal também. Esse foi o meu vídeo de hoje, tirando as dúvidas de vocês. Não esquece de deixar a sua dúvida aqui embaixo, que pode ser que eu traga no próximo vídeo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. E se você ainda não me segue no Instagram, é arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.